Super Lupa Sim, Super Lupa é Super Lupa Uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle O grande e o pequeno juntos veremos Com Super Lupa conhecerei O grande e o universo e suas cores Com a ciência eu entenderei Sim Uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa, Deus e a ciência Hermanos, eu estava pensando aqui Pois, diga-nos Corvo Pepe Isso, fala, fala Corvo Pepe Fala, 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 fala Eu li no roteiro agora há pouco Que o episódio é sobre super dotados Super dotados? Sim, são pessoas com habilidades extraordinárias Isso, isso, eu estava pensando aqui Nós três somos pássaros que falam Isso não faz de nós pássaros super dotados? Ah, é, não, eu acho que não É, pássaros falantes devem ser super normais É verdade, eu não sei o que eu estava pensando Hermanos Tem tanto pássaros que falam por aí, né? O louro fala em muitas mãos Eu falo, eu falo sim Eu falo muito Eu também falo Eu falo bastante Sim, 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 sim Eu falo mais, sim, sim Eu falo, sim, sim, sim Eu falo, sim, sim, sim Eu falo Estranho, né? Ela já está ali no hotel É, nem me pare, doutor Eu já tentei ir lá dar uma espiadinha, sabe? Mas estou cluel, sem pistas Nunca vi um texto, acredito Vamos lá Bota uma pergunta pra ela Vem que ela divide com a gente Você acha? Eu acho que nós vamos tomar uma patada daquelas O que vocês querem aqui? Nós também Só, assim, um tiquinho, assim, de curiosidade, só Sobre? Só, só, só Você é seu teste misterioso, aí, ué Ah, é o teste Ah, amigos, não é nada demais Como não é nada demais, doutora? Eu nunca vi algo do tipo do que se trata, aí Ah, tá, tá bom É um teste pra pessoas especiais Como eu Especiais Ah, eu não sei o que é especial Ah, doutora, não que Não, cara, eu te achei especial Mas é que realmente foi engraçado Você falando especial Pera, é sério mesmo isso? Sim, esse é um teste de monitoramento Eu faço isso periodicamente desde criança Pera aqui Teste de monitoramento de super habilidades Doutora, não Não, você é tipo assim uma super heroína com super poderes secretos? É, não, na verdade, digamos que eu sou... Um gênio super dotado Oi, eu sou a Ivy A inteligência artificial criada pelos cientistas Segundo a Associação Brasileira para Altas Habilidades A super dotação é um conceito utilizado para expressar o alto nível de inteligência e desenvolvimento acelerado das funções cerebrais de um indivíduo Considera-se sobredotada a pessoa com elevado desempenho em quaisquer dos seguintes aspectos Um dos métodos bastante utilizado para medir o coeficiente intelectual É o teste de QI Quando o resultado é acima de 130 pontos A pessoa pode ser considerada como super dotada Entretanto, existem alguns críticos quanto a esse método Pois o teste de QI usa principalmente questões de tipo escolar Não sendo possível avaliar habilidades em artes e esportes, entre outros Ah, doutora, você está aí Deixa-me pensar Meu querido amigo, você está bonzinho? Eu estou Você está bem, doutora? Eu estou ótima É que eu estou pensando assim naquilo que você tinha falado sobre ser super dotada Que coisa incrível, doutora Parabéns, viu? Muito obrigada Oi, amigos Oi Tudo bem? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este quadro super lipapum da TV Aqui você vai aprender um pouquinho de tudo, né, doutora? Química, fresca, biologia, biologia E vai aprender brincando Eu sou o doutor Hélio Polone do Nascimento Eu sou a doutora Marinho Potenosa Sim, olha, seja bem-vindo E doutora, esse aqui é o experimento de hoje? É, sim, é um experimento Para te mostrar que eu sou super dotada Uau, e como que é isso? E será que eu posso ficar super dotado também, doutora? Hum, eu não sei Mas vamos mostrar para as crianças o que nós vamos precisar para o experimento de hoje Dica, minha Orégano Orégano Ou pode ser pimenta do reino Algum temperinho que você tiver em casa Balão Balão Um prato com água Hum, só isso? Simples assim Simples assim? Hum-hum E o que tem que fazer? Só para mostrar quem é super dotado ou não, entendeu? Isso aqui é como se fosse um teste, doutora? Tipo um teste Uau E como que funciona, doutora? Peraí, deixa eu dar uma espalhada aqui Hum, cheirinho de orégano é tão gostoso Hum-hum, me lembra de pizza Ai, dá uma fome Pizza de brócolis, né, doutora? Ah, pizza de brócolis, doutora É, é gostoso Ah, tá Mas olha Hum Coloque o dedo no prato O dedo? Vamos saber se você é super dotado Ai, criançada, agora eu vou saber se eu sou dotado Super dotado Super dotado, aqui Coloquei Ih Você é super dotado? Vamos ver Agora Eu vou Você vai colocar agora o seu dedo Uau Fora Então quer dizer que o que? Que eu sou super dotado e você não Ah, ah Mas, mas Mas como é possível? Uau Doutor Helio, é uma brincadeira Eu tô brincando com você É o seguinte Se você aí de casa não entendeu, também eu vou explicar Eu usei detergente Ah, ah É o seguinte Você vai colocar um pouquinho de detergente na pontinha do seu dedo Põe a gente aqui Aqui Deixa eu dar uma misturada aqui de novo Pra ficar bem legal Põe lá o dedinho Ah, o detergente Não foi muito Porque é bom o detergente secar um pouco Que aí fica bem legal Ah, vou fazer nesse sentido E isso é por quê? Porque o detergente na ponta do dedo Ele quebra a tensão superficial Que nós já falamos aqui várias vezes É essa tensão superficial Que deixa o orégano na superfície da água Então, uma vez que você quebra essa tensão O orégano repele Não é interessante? Uh, doutora Ah, isso é maravilhoso Então, amiga Você também é um superdotado Todos nós O importante é estudar Ler bastante E é isso aí E aí, crianças Vocês gostaram? Mandem lá pra gente mensagem No arroba NTX É, e se não der certo da primeira vez Também não tem problema, não é mesmo, doutora? Porque ciência é persistência, não é? É verdade, já faz tempo que você não fala É, porque conhecimento não quer demais É verdade Tchau, amigo Deixa eu ver É, dá uma chamada aqui Ah, esse céu é imenso Eu acho que pode ser qualquer peça, né? Não, Boris, não Precisa ser essa daqui Porque você tá vendo que os tons combinam E também tem uma sombra aqui Que essa peça encaixa perfeitamente Uau, é Realmente você tem uma supervisão Porque eu nem tinha reparado nisso É Doutora, quando que você, assim Percebeu que era superdotada? Geralmente, esse tipo de coisa A gente descobre quando somos bem pequenos No meu caso, eu tinha cinco anos Uau, e como que você descobriu, doutor? Foi minha primeira professora na escola Que percebeu que eu perguntava muito Sempre queria saber o porquê das coisas Ah, eu sempre também fui muito curiosa E nem por isso eu tenho super habilidade Ah, mas é que eu perguntava demais, sabe? Chegava até a atrapalhar a dinâmica da aula Então, quando finalmente começaram o processo de alfabetização Eles perceberam que eu já sabia ler O quê? Com cinco anos você já sabia ler? É, mas eu não fazia isso na frente das pessoas Porque, por conta da dificuldade da fala Eu gaguejava muito Mas eu comecei a ser acompanhada por uma psicopedagoga E uma fonoaudióloga Que me ajudaram a me desenvolver bastante Ai, eu lembro que você falou que Como você tem uns agudos na fala Surgiu por uma técnica pra não gaguejar E eu treinei bastante Tudo bem que, às vezes, eu fico um pouco nervosa E acabo gaguejando Mas eu nem ligo mais Deve ser muito legal, né? Ser, assim, um gênio comprovado É, mas também, às vezes, é um pouco difícil Muitas vezes, recebemos apelidos na escola Que a gente leva pra vida toda E também, às vezes, é um pouco difícil fazer amigos Ah, doutora, eles que perderam E o que nós que ganhamos É verdade, além de muito inteligente Você é muito legal, amiga Que excelente companheira de projetos Olá, amigos Agora vamos voltar nisso Vamos lá O que significa a sigla QI A Quantificador de inteligência B Coeficiente de interação cerebral C Cociente de inteligência Já voltamos com a resposta Até mais! Crianças, fiquem aí Voltamos já já! A resposta certa é A letra C O teste de QI Significa Cociente de inteligência Inspirado em um exame Criado pelo francês Alfred Binet Em 1900 A ideia do QI Originalmente Era procurar crianças Que precisavam de ajuda na escola O teste Utilizado atualmente Possui uma estrutura Bem mais complexa Vale ressaltar Que a melhor maneira De se fazer esse teste É através de um psicólogo especializado Começa agora O quadro mais fofinho Do programa Hoje a gente está falando De pessoas inteligentes Então eu quero falar Para vocês De um animal muito Muito inteligente O burro Não, não Espera Um animal muito burro Mas muito inteligente Agora estou deixando Vocês confusos Vamos lá Hoje nós vamos falar Do bichinho aqui Que é o burro Que por incrível que pareça Os burrinhos Eles são extremamente inteligentes É Eles são animais comuns Na fazenda Para trabalho de carga Ainda preferidos aos cavalos Inclusive por causa da sua inteligência Que faz com que eles sejam Mais fáceis de treinar Mas então Por que nós chamamos as pessoas Pouco inteligentes De burras Hein, hein, hein Aqui ninguém sabe Com certeza Mas esse uso do nome Na língua portuguesa Se originou em Portugal Muito provavelmente Porque os burrinhos Podem ser muito teimosos Às vezes E a partir daí O termo foi ganhando Novos usos Até chegar No que a gente conhece hoje Então se alguém Te chamar de burro Querendo te ofender Lembre-se Que essa pessoa Acabou de te fazer Um elogio E esse foi o animal do dia Até a próxima, pessoal Olá, olá Meus amigos Sejam muito bem-vindos A mais um dia Incrível, emocionante Eletrizante Aqui no nosso Super Game Como é que estão aí Doutora Cleo Animados? Sim Deixa eu ver essa dancinha Deixa eu ver Muito bom Cadê o troféu Cadê a animação Cadê? Muito bom Muito bom Sejam muito bem-vindos Novamente Vamos então Sem mais perguntas A nossa primeira pergunta Podem se posicionar Muito bem, meninos Lembrem-se que Vocês só podem Baixar a mão Quando eu falar Já Ok? Então Primeira pergunta Valendo 10 pontos Aqui vai Qual dessas raças De cachorro Ah, eu não sei, doutora Eu quero ler Eu gostei porque as alternativas Pois é, eu estava aqui Até preparada para falar As alternativas Elas são em outra língua Então eu gostei Eu vou falar Ok, ok Qual dessas raças De cachorro É considerada Mais inteligente Alternativa A Border Collie Salve Alternativa B Puddle Ou Puddle Vou traduzindo Vou ficar mais Alternativa C Golden Retriever Ou Golden Retriever Border Collie Puddle Ou Golden Retriever Já Ixi Acendeu Então vamos lá Alternativa A Vamos chamar Border Collie Eu acho que é o Border Collie Border Collie? O que você acha que é o Border Collie? O que você acha que é o Border Collie? É chute Né? C Chute 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 Muito bom Muito bem Você sabia? Você sabia Alícia? Sim Muito bem Muito bem Vamos lá então A pergunta de número 2 Valendo também 10 pontos Se posicionem aí, fiquem prontos, pontinha dos pés, a menina, a menina, muito bem, aqui o laranja está pronta? Sim! Ih, aqui o bebê, aqui? Sim! Muito bem, então, vamos lá para a pergunta número 2, valendo 10 pontos. Qual desses animais, ah, lê você, doutora, vai, eu tô, eu já quero que você lê as perguntas. Qual desses animais é considerado menos inteligente? Alternativa A, golfinho. Alternativa B, burro. Ou alternativa C, koala. Tem 3, tem 2. Jabuti, não, Jabuti não é uma alternativa, eu também me confundindo aqui, vamos lá, então é golfinho, burro ou koala, hein pessoal, vamos confundir. Tem 3, 2, 1, já. Muito bem, equipe laranja, olhando no pessoal de casa, qual alternativa C? Koala. Koala? Sim. Você falou com muita confiança. É. E você está? Senta! Muito bem, 10 pontos. Vamos comemorar, meu. Cadê a comemoração? Tchuru, 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 tchuru. Muito bem pessoal, vamos então agora, Ivy, vamos ver a nossa prova de hoje, é com você. A brincadeira de hoje é a super mímica. Cada doutor fará uma mímica para os membros do seu time. Pontua o time que acertar mais rápido. Tchuru, 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 tchuru. Ai Ivy, muito obrigado por explicar a minha prova, a prova do Boris Bell, aquela que é de comunicação e interpretação, a prova da mímica. Então, vamos agora, como está o placar aí doutora, para quem eu começo, vamos ver. A equipe laranja está com 40 pontos. É. E a equipe verde está com 70 pontos. Muito bem, muito bem, então vamos começar com a equipe laranja. Doutora Cléo, pode vir, se prepare. Olha, vocês tem que acertar rápido, hein? Tem que acertar mais rápido mesmo. Vamos agir, vamos agir. Tempo na tela. Em 3, 2, 1, valendo. Acertou? Cobertaight. Pensativa. Pensativa, parecido. Ah, o 검ante é muito parecido. Vai chutando. Qual é a palavra serve, Caio? Gente. Qual é a resposta do Bia? Tá, Bia. É, mentira. É, pensativa pensa muito em quê? Tchuru. Em 4, 1, 3… Ah. Um, dois, pensamentos. Ah, galera. Fiz contato, chegou tão perto, tão perto. Meninos, agora é o seguinte, basta vocês acertarem. Dentro do tempo, vocês vêm, certo? Então, preparados? Em três, dois, um, valendo. Inteligente. Esperto. Pensativo. E teve uma ideia. Opa, ideia, ideia. Muito bem. Conto para a equipe verde. Muito bem, muito bem. Foram dez segundos. Parabéns, pessoal, dez segundos. Excelente, excelente, muito bem. Bom, doutora Cléo, então, como terminou o placar hoje? Doutora Cléo. Doutora Cléo, não. Doutora Cléo responde. Não brinca a gente, pode. A equipe laranja está com 40 pontos. E a equipe verde está com 40 pontos. Com 90 pontos. Muito bem, muito bem. Mas ainda temos o dia de amanhã e tudo pode mudar. A prova de sexta-feira dobra os pontos. E vou lembrá-los que amanhã, independente de quem fizer mais, quem fizer menos, todos levam da casa um brinde. do Google e a Casa Publicadora Brasileira. Obrigado, CPB. Muito obrigado. Nos enviou o que é uma revistinha com soco, adesivos. É um kit muito legal, não é? Sim. Vocês já leram também a revistinha? Sim. Muito legal. Então, pessoal. Amanhã é um vídeo do dia. Porque tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. Certo? Então, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tá bom, meu? Que fome. Sim, o Super Game. É tão eletrizante que gasta todas as minhas energias. Eu preciso repor as calorias, Doutora. Tá morno ainda, mas tá uma delícia. Hum! Virei. Virei. Tá bonito, né? Que interessante. Tinha-ninha-ninha. Pode ser aqui. Tá, dá licença. Dá licença. É, é, é. Cresceu muito, né? Parece uma torta assim. Interessante mesmo. É meio exótico? É meio agridoce, né? Não é agridoce, o quê? Esse negócio tá horrível. É, pelo visto, eu não sou bom em tudo, né? É verdade. É, mas não precisa ser bom em tudo. A gente não precisa ser bom em tudo. Senão a gente não ia precisar de um dos outros. É como é a casa aqui do laboratório. É verdade, viu? Olha, mesmo as minhas ciências sendo assim consideradas brandas, por muitos de vocês, as minhas menosprezadas, eu sei que eu tenho a minha importância em diversos momentos aqui nesse laboratório, viu? Ah, não, doutora, eu não acho nada brando você falar todos os idiomas do mundo. É verdade. Eu sou um gênio. Mas a Bíblia, ela nos aconselha de algo muito importante, que é bem mais importante mesmo do que a inteligência cognitiva, que é o quê? A sabedoria. Eu vou ler pra vocês algo que fala sobre isso, que tá lá no livro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Sábio mesmo é quem cumpriu em Jesus e segue sempre as suas vontades, hein? E mesmo que a gente não tenha super habilidades, como a doutora Hipotenusa, nós temos acesso livre à verdadeira fonte da sabedoria. Espera. O que cheiro é esse? Ah, que gostoso. Bolinhos de nozes com frutas vermelhas. E está vindo lá da confeitaria do Vilarido. Ai, eu estou com a penteira. Vamos, gente. Ai, vai dar pra essa minha lombriga. Amigos, eu estava aqui pensando com os meus botões. Quantos outros pássaros falantes vocês conhecem? Ah, Tocanito, tem vários. É, tem o... É, tem, tem o... Tem o... É, verdade. Eu não conheço nenhum outro além do que aparece aqui no Super Lupa, viu? É, eu também não. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Hum, que nós somos super dotados. Isso. Irmãos, temos que pedir um aumento no momento do programa de TV que tem pássaros super dotados. Sim, 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 sim. Vamos pedir o dobro de alpiste. Bem pensado, Loura Segura. Podemos pedir até o triplo de alpiste. Sim, e talvez até o quadruplo de alpiste.